A Associação Criança Feliz é uma entidade que constrói sua história de centenas de crianças, adolescentes e suas famílias desde 1995. E quem explica melhor como funciona a entidade é a própria gerente administrativa. A Associação é uma entidade filantrópica que foi criada, esse ano ela faz 22 anos de atuação, nesse bairro, Fátima Baixo, e atende a 13 bairros ao redor. Ela foi criada por um grupo de amigos que estavam preocupados com a situação de algumas crianças que ficavam na rua, sem atividades, e foram pensando. E ao longo desses 22 anos a associação foi construída, foi pensada, remodelada. E hoje a gente está atendendo 230 crianças diariamente dentro da entidade. Esse trabalho é fundamental para que essas crianças tenham um objetivo, que possam vir até a associação, que sejam fortalecidos os laços com a família, com a comunidade. Que eles aprendam coisas novas, que tenham oportunidade de desenvolver habilidades. Que a gente possa mostrar um mundo diferente para eles, coisas boas. Que eles possam diferenciar as coisas não tão boas que a gente tem na comunidade. Então, esse projeto é fundamental para que existam essas crianças, tenham esse espaço adequado. Para que a gente tenha uma sociedade futuramente um pouco melhor. Então, a gente está plantando uma sementinha aqui dentro da associação. E que a gente espera colher bons frutos daqui a algum tempo. Esse é o nosso objetivo maior dentro desse projeto. São cerca de 230 crianças que frequentam a associação para participar de diversas atividades e oficinas, como de capoeira e dança. Então, eles têm as refeições, né? Então, tem o café da manhã, o almoço, o lanche, a pré-janta, né? Todos os dias. E eles têm oficinas de teatro, dança, música, esporte, lazer, oficina literária, atividade nas salas educativas, a capoeira. Então, a gente tem diversas oficinas para que eles possam desenvolver essas habilidades. E possam ter esse trabalho diferenciado, né? Que eles têm o prazer de sair de casa e vir até a associação e desenvolver essas habilidades, que é importante, né? Depois a gente tem atividades nas salas educativas também. Então, ali eles têm desde a convivência, né? As turmas são mais ou menos em torno de 20 a 30 crianças, mais ou menos na mesma faixa etária também, que ajuda também a desenvolver as habilidades daquele grupo. Então, é importante ter culinária, que eu esqueci também. Então, tem diversas oficinas, muitas com trabalho voluntário, né? Que a gente tem, outras são com recursos de convênios, de projetos, que é importante também. E ajuda da comunidade também mantém esse programa, né? As crianças que participam da Associação Criança Feliz comentam o que mais gostam de fazer. Eu gosto de fazer coral, teatro e circo, diversas coisas que tem aqui, que é muito legal. Coral a gente canta bastante, a gente se esforça bastante também. Dança, teatro, coral e jiu-jitsu. Faz quatro, vai fazer três anos que eu estou aqui. E nesse período você conheceu bastante colegas, fez bastante amizade? Sim, eu fiz bastante amigos, fiz bastante colegas também. E você gosta de vir aqui participar? Sim. E também daí eu gosto também das coisas que a gente faz nas salas. E o que vocês fazem na sala? A gente desenha, a gente brinca, A gente escreve, a gente manda cartinha para os amigos, para as professoras. A gente faz um monte de coisa. Para celebrar os 22 anos da entidade, será realizado um almoço para ajudar a Associação Criança Feliz. Então, no almoço do dia 4, vai ser no Salão Santa Lúcia. Vai ser um almoço, a gente vai aproveitar a questão filantrópica mesmo, de engalhar recursos. E também comemorar 22 anos de atuação da entidade. Então, a gente completa agora no dia 4 de junho, que é mesmo dia do almoço, 22 anos de fundação. Então, a gente precisa, esse evento está dentro do orçamento da entidade, para poder manter essas atividades aqui das crianças. Então, a gente utiliza esse recurso para manter o atendimento. A gente não tem um mantenedor, então a gente procura diversificar as fontes. Um pouquinho de cada evento. E juntando, a gente consegue manter esse atendimento. Então, por isso que a gente precisa muito vender esses ingressos, ter essa renda para esse almoço, para poder manter as atividades. A gente já teve que fazer bastante cortes em função de redução de custos. E que é normal, que todo mundo está passando. Mas a gente precisa muito que esse almoço seja um almoço com bastante pessoas. E que o resultado seja muito positivo. Os ingressos para quem quiser adquirir custam R$ 25,00 para crianças de 5 a 10 anos. E R$ 50,00 o ingresso adulto. Sibeli fala do cardápio. É sopa de anjolini, galeto, macarrão, maionese, salada, salsichão, pão, vinho, biscoito, café. Sibeli, em nome da Associação Criança Feliz, faz o convite para todos que puderem participar do evento. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente ou por reservas. Mais informações pelo telefone 54 32 23 74 44. A entidade precisa muito do apoio de vocês para manter esse atendimento. Que é muito importante. As crianças precisam da nossa ajuda. Desse atendimento que a gente não prejudique ele. Então a gente pede encarecidamente que vocês possam comprar o ingresso, nos ajudar. Quem não puder comprar ingresso, pode doar brindes para o rifão também que a gente precisa. Então tem diversas fontes. E quem não puder, a gente convida também para conhecer a associação, que é importante. Para nós, a gente faz questão que a pessoa venha aqui e conheça o nosso projeto, que é muito bonito e construído com várias pessoas também.